Boa noite, com muita alegria e amor no coração, olha só, eu gostaria de compartilhar com vocês esse lugar lindo e maravilhoso que está aqui na cidade de Ouroeste, em frente à empresa Aromazil e o restaurante Portal em Ouroeste vem aqui conhecer esse lindo lugar, gente, olha só como está essa linda árvore e aqui também, olha para cá, esse outro espaço aqui, coisa mais linda de viver olha isso, gente, então vem aqui nessa cidade de Ouroeste ver tudo isso, olha que tem mais, olha como está lindo, gente, olha é muita gratidão no coração, olha aqui tem uma pracinha que você pode sentar também aí tem uma árvore aqui pequenininha em cima da mesa gente, mas de verdade, vocês acham que isso daqui ficou bonito? olha isso, ficou, né gente, muito lindo, olha, e tem para cá também uuuh, olha que coisa mais linda tchau, até uma próxima, tchau 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 tchau